São seis horas, seis horas, são seis horas, estou atrasado Ver o que se come não é, comer o que se vê Alice, se o buraco é mais embaixo, eu acho que estão de olho em você Ver o que se come não é, comer o que se vê Alice, se o buraco é mais embaixo, eu acho que estão de olho em você Comece pelo começo e siga até o fim O gato risonho já disse, não é correndo que se sai daqui Comece pelo começo e siga até o fim O gato risonho já disse, não é correndo que se sai daqui O chapeleiro maluco te espera pra um bom chá O coelho é meio surto, então cuidado com o que vai falar O chapeleiro maluco te espera pra um bom chá O coelho é meio surto, então cuidado com o que vai falar No país das maravilhas é muito fácil entrar Mas são tantas armadilhas que você vai encontrar Comece pelo começo e siga até o fim O gato risonho já disse, não é correndo que se sai daqui Comece pelo começo e siga até o fim O gato risonho já disse, não é correndo que se sai daqui Não é correndo que se sai daqui Fala bem pra você Joga beijo Você quer cantar um falabéns? É? O que você vai fazer aí, mocha? Hein? Falabéns pra você Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina A minha paz É? Me ajudou a crescer É? Cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua que ilumina o meu ser Você veio pra ficar, me ensinar a aprender